Cara, o personagem, acho que tá aí, velho, eu emagreci um pouco, mas tá, ó, tá aí, tá parecido, né, ó, acho que tá, tá, tá beleza, velho, tá beleza. Salve, acabei de pegar aqui. Salve. Salve. Olha, Agnello chega ao rancho, Agnello chega ao rancho. Salve, Agnello, cheguei, cheguei. Siga o ícone azul e leia a carta, beleza. E aí, daquiseira, vai jogar esse jogo? Cara. Parece ser da hora aqui, tô criando o personagem. Vai levar lenha hoje, viu, Agnello? Ah, vai levar lenha, saudade. Deu o nome. E da lenha? É, eu tomo, eu levo muita tora nesse jogo aí, velho. Ancho das bingulas. Posso levar, tô aqui pra... Ué, cadê o Magrinello? Tô lendo o tutorial. Tá certo aí ou deu merda? Aqui deu, que a gente fez uma missão. Ele foi até a casa, ele foi até a casa, ele foi lá sozinho. Ó lá, ele foi, você acredita que ele fez isso, Liminha? Você acredita que ele fez isso? Ele foi lá até o ponto azul e clicou. É brincadeira, ele leu a carta sozinho. A gente tava esperando o nada. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. Resetou. 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 É brincadeira. É brincadeira. Eu vou expulsar, eu vou expulsar. Ó, tá expulso. Tá expulso, velho. Tá expulso, velho. É brincadeira, Liminha. Esse é o tal do Mula. Ó o Nack. Ó o Nack. Como vem, igualzinho. Igualzinho, ó lá. Ó lá. Caraca, cheguei, hein. Que beleza. Cheguei, legal. Caraca. Tá faltando o Agnello. Vocês mandaram, vocês mandaram o bagulhinho de foto pra fazer igual assim, Gal? Cara, ficou parecido, né? Eu salpetei. Ó, liga o rádio na parede. Esse jogo tem que respeitar, velho. Aqui, ó. Porra, é bonito o jogo, né? Caraca, liga o rádio, liga o rádio. Cadê o rádio? Liga o rádio. Essa é a casa, ó. Essa é a nossa casa? É, essa é a casa do nosso avô. Vai estar toda cargada. Ó lá. Caralho, ia abrir a bolsa. Ué. Aí, ó. O Gal não entalou aqui. Eu entalei, eu entalei, bicho. Entalei. Não, botou uma meladinha. Aí, foi. Ô, toneladão. Alguém viu o que tinha na carta? Não. Cadê o baú? Nossa. Nossa, vai ter... Alguém viu, velho. Alguém viu. Alguém viu. Ué. Ai, não dá pra matar. Assassinato. Não, ressuscita a Guinela aí. Acabou com a Guinela. Vai ter que mamar a Guinela aí, vai. Parou. 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 Como que eu faço a inscrição nele, velho? Ah, não. Parou, pô. Ah, não. Aí entrou. Estou gastando bala aí, ó. Reanima o Naki. Parou. 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 Limi, é o fi. É o fi que foi tu. Reanima, Limi. Peraí. Ó, reanima. Ah, não. Vai morrer. Se animar, tomou. Ó, tá gastando bala. Aí depois eu cheguei a minha. Reanima, reanima. Tá todo mundo vivo, velho. Opa, opa. Aí. É F pra ligar o motor. Sim. Vambora. Sobe aí, sobe aí. Vai, vai. Não dá pra cá. É o papo amóvel. Lógico que dá, ó. Vai, vai. Vai. Sobe, Naki. Vai, vai. Sobe, cara. Aí, aí, ó. Ó, que se liga, ó. Ó, ó. Aí, 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 tá... Ó. Vixe. Ó. Aí, aí, tá por ela. Que lindo é? Meu Deus do céu. Não, mas pra onde você tá indo, gente? Ó. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Galão de gasolina posicionado aí, gente. Galão de gasolina posiciona, cara. Calma, calma. Leviosa. Caraca. Caraca, eu me errou o Leviosa aqui com o Jackson. Vai, sai de trás. Saia pra frente. Tá bugado, ó. Vai. Sai do carro, Bt, Gal. Não consigo sair. Leviosa. Suuuh. Especialmente o troll, na moral, mano. A gente não vai zerar esse jogo aqui, não. Vai, vai. É o... O car... Tem que botar o galão, velho. Travou. Aí, ó. Aí bugou o carro. Coloca o galão de gasolina na plataforma de carga. É brincar. É o Agnello que tá atrás, velho. Sai daí, sai daí. Sai daí. Aí, bota atrás. Vai desvugar agora, Leviosa. Vai desvugar. Beleza. Bota o galão atrás. Calma. Aí. Chegou o posto de gasolina. Vambora. Bota o posto de gasolina. Vambora. Ah, tá. O posto de gasolina. Ué, alguém ficou. Alguém ficou. Alguém ficou. Porra, sacano. Ué. 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 Vai, vai. Não vem do mapa, não. Vai, vai. Segura, segura, cara. Se tá... O negócio é perigoso, cara. Vai andando. Olha. Vai, Nakano. Sobe. Beleza. É um tutorialzinho. Agora tem carro, ó. Tem... Ué. 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 Segura, Nakano. Arma na mão. Arma na mão, cara. Arma na mão, cara. Vai. Vamos no... Vamos no... Eu acho que não, pô. Não é GTA, não, velho. É. Ladranha, né? Olha nós, cara. Vai ficar, vamos ver. O que acontece? Pô, pô, beleza. Fecha, fecha. Vai, 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 vai. Perdeu, ele perdeu. Vai, vai, perdeu. Desceu, 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 desceu. Desceu, desceu. Passa a chave. Passa a chave. Não dá, velho. Não dá. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, Bt. Foi o Bt. Foi o Bt. Foi o Bt. Agora eu já peguei a manha, dá pra ir tudo pela rua mesmo, ó lá, ó. Ué. Ué. Cura. Caramba. Bebioso. Ué, olha o Livia, olha o Livia. Olha o Livia. Olha a corretora, olha a corretora, vamos chegar em estilo. Já chega atavorando. Ué, caiu. Já chega atavorando. Arma na mão, arma na mão. Arma na mão. Arma na mão. Arma na mão. Fala com ela, fala com ela. Vai. Não, porra, velho. Deveria dar você uma nota de construção. Cinco vezes, cara. Não, pera aí. Presta atenção o que o Bt tá falando aí, velho. Essa caixa aqui é o quê? Tá certo? É a mesa, é a mesa. Ué, ué, o Bt, olha o que o Bt fez. Olha o que o Bt fez quando ele entrou no carro. Olha, meu irmão, eu tô anunciando pra ser didático. Aí, aí, tora. Pega o tronco. Aí, ó. Aí, maravilha. Olha lá. Que beleza, Nakano. Cuidado aí pra não cortar a mão. Não, geralmente não. Tá sob controle. Ué, 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 tá vendo? É brincadeira, hein? É brincadeira, hein? Cara, me cortei aqui. Tá faltando esse inventário, não tá? Tá. Eita, pão! Ué, ué, olha os fogos. Ah, sempre a gente comprou fogos mesmo, velho. E olha lá, olha lá, velho. E era o Nak, e o Nak nem viu, olha lá. Olha lá, esperou o momento que o Nak tava off ainda, olha lá. Ai, Nakano, que sacanagem, cara, soltou os fogos. Caramba. Não, o que vai trazer mais, cara? Eu tô zoando, eu tô zoando. O Nak tá cansado. Aí, alastrou, Bt. Quem vem aqui, vem pro galo. Eu fiquei triste, hein, velho. Chega aí, Nakano, chega aí, eu vou comprar um galo. Eu tava fazendo projetinho de cerca ali. Ai! O cara não viu os fogos. Pô, mas mereceu. Cara. A gente falou, velho. Quando tá jogando errado, o jeito de mostrar que tá jogando errado é matando. Mas quem que tá jogando? Olha a cerca que eu fiz aqui na esquerda, galo. Ué, tábua não precisa mais. Agora aqui pra finalizar a casa, 80 cimento. Opa, caiu uma tábua embaixo da casa. Ixi. Ufa, velho, tá aqui. Ixi. Ixi, perdemos essa tábua aqui, ó. Ixi. Aí não, hein, Nak. Caraca, que trabalho bem feito. Caramba, velho. Perdemos o stack inteiro, olha lá. Caiu dentro da fundação da casa, velho. Eita. Nossa. Ué? O que? Tava mole, endureceu? Uhum. Agora não dá. Tá. Eu acho que... A regra é clara, a regra é clara. Para, para, galo. A regra é clara, velho. A regra é clara, velho. Aqui acabou o jogo. Aqui acabou o jogo. Aqui acabou o jogo. Mas vem quebrar essa casa, tá vendo? Bem feito. Bem feito. Desconecta, Nak. Bem feito. Desconecta, Nak. Desconecta, Nak. O que aconteceu? Voltei. Cara, quebraram a casa, bicho. Ah, porra. Quebraram a casa, voltei. É de 75% dessa casa. É inacreditável, galo. Sério mesmo. A regra é clara. Mata o galo, a regra é clara. Sacova. A regra é clara, a regra é clara. Não tem como, velho. É uma balinha ali, ali. Não dá pra defender. Foi uma balinha no ar. Aí. Ah, boa. Aí, ó. Aí, ó. Aí, coisa bonita. Coisa bonita. Bora botar pra dentro agora o porco, velho. Vai. Bora, bora. Me ajuda aqui, BT. Me ajuda aqui, BT. Vai, vai. Ué, ué, sai pra lá, cara. Vai, vai, panta, né? Aê, 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 aê. Dá pra pular aqui, ó. Ué. Beleza. Pega ele aí. Pega o... Entra, bota. Olha onde ele foi, BT. Ué, ué, ué. Porco-aranha. Porco-aranha. Olha aí, vem ver. Que isso? O que é isso aqui? Não me deixe mentir aqui, não. É o galinheiro, é o galinheiro, é o galinheiro. Saco lá, pô. Precisa comprar metal, velho. Metal, como é que compra metal? Cara, eu tenho dois ovos. Vamos aqui. Ué, 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 ué. Tá tudo certo, tá tudo certo. É de codona? É o ovo da galinha. Fazenda tem que tomar cuidado que tem sapo que come ovo, viu, de galinha. Eu lembro lá, fazenda do meu avô. Eu tô de olho aqui.